Olha o que temos aqui, FIFA 22, isso mesmo, Foot Draft do FIFA 22, tá jogando em 2024. É, e a gente vai pra cima agora com tudo, olha aqui ó, tá vendo isso aqui, caractere de jogador? É o PlayStyle, já tinha lá, só que ele não tinha o PlayStyle Plus, mas tá aqui ó, de Nathalie Cartinha 93. Vamos relembrar um pouquinho né mano, faz tempo que eu não faço um vídeo aí de Foot Draft retrô. E eu queria até gravar do 21 pra trás, só que todos eles já estão com seus servers desligados. Então a gente tem só o 22, 23 e aí o UFC, que seria o 24, a gente tem jogado aí direto. E começamos mal né, de Nathalie, depois foi pra um 78. Pô, Fifi, olha aí, me entrega coisa melhor, o Sterling tava no City ainda, o Rodrigo já tinha carta boa até mano, ó, se liga. Traorê, 98 de ritmo, amo de Rodrigo. Deixa eu pegar o meio campo central, por enquanto. Não, olha que da hora, o Bellyhan, futuro craque. Podemos dizer que ele se confirmou né, virou um Tote nesse EA Sports FC e ele é um dos principais jogadores do mundo. Mas a cartinha dele, futuro craque aí, era da hora. E aqui a gente tem o De Bruyne Tote, não é Tote não, tá, isso aqui da seleção de temporada. Olha isso velho, vamos botar ele no time né, Bruno Fernandes também tava ali. De Bruyne destruindo lá no FIFA 22. Agora de volante, essas cartinhas são aquelas que são mutantes né, são jogadores aí de outras posições que eles mudam. Então o Kerrio é atacante, mas ele ganhou uma carta volante tudo acima do 90, olha que apelação cara. Tudo acima do 90 mano, que doideira. Vamos lá, mais um meio campo central. Pedri também craque do futuro aqui na época, vai ser ele né, vai ser ele. Caramba, é verdade né mano, a gente tá nos Totes. Porque os campeonatos europeus aí estão chegando na sua reta final. E a gente vai abrir votação pros Totes, aí mano, o FIFA fica uma maravilha. Agora o EA Sports FC 24, a gente vai ter uma explosão de cartinhas excelentes. A zaga aqui deu ruim hein, lateral direito, vamos lá. Thiago Mendes, quadrado e cancelo aqui. Esse quadrado Totes era embaçado, tá embaçado mano. Dedicação alta no ataque na defesa, 5 de fintas. É, vai ser ele, não tem jeito. Deixa eu ver aqui na esquerda hein. Cara, que felicidade ver essas cartinhas antigas. Marcelo no Real Madrid ainda, essa cartinha é capitães né. Vem pra cá. A gente tem algumas cartas bem interessantes aqui no nosso time. Manhã, 92, boa. Boa, precisamos de um zagueiro melhor. E um ponto esquerdo e um ponto à direita. Será que a gente consegue um banco de reservas? É por enquanto aqui, beleza né. Goleiro ali a gente tá bem. Agora zagueiro hein. Boa, Doniê Jimenez. A cartinha é fantasia. É, boa. Pode ir lá. Classificação tá alta, 91. Entrosamento é diferente. Né, entrosamento aqui era um pouco mais complicado. No EA Sports FC, entrosa mais fácil. Colibali. Temos agora o famoso Goodwin. Com seus 99 de ritmo. Olha que carta alucinante. Mano, pena que ele é meio esquerdo e não ponto esquerda né. Se não botar no lugar daquele jogador lá 78. Temos aqui o Kimish. Eu tô vindo aqui ver as posições né. Mas tipo assim, não importa. O cara pode fazer outra posição aqui. Mas só vai contar entrosamento a posição dele original da cartinha. Volante. Então cara, Kimish é um bom nome hein. A gente tá bem servido. Eu vou pegar o Goodwin mesmo. Que daí eu boto no lugar daquele maluco 78. Ó, 100 pontas por enquanto. Vem cá, Son. Não apareceu nenhum Icon né. Poxa, Iconzinho ia fazer a diferença agora mano. Vai Doniê, manda o Icon pra gente aí. Hakimi Totti. Olha isso, Hakimi Totti mano. A gente tá bem lá de lateral né. Temos o Auar também. Vamos de Hakimi aqui. O Vidal ali na Inter de Milan ainda cara. Pô, apareceu. Apareceu um ponto esquerdo. Apareceu três pontas esquerdas aqui. Então Sufati com 99 de ritmo. Temos o Sinisterra com 99 de ritmo. E temos esse Herriera aqui. Bota ele lá. Será que não vem um atacante brabo pra gente não? Pra gente trocar aquele jogador ali na frente. Vini Júnior. Ó, louco. O Neymarzinho Totti mano. Que que é isso? Esse aqui é o Totti. 5 barra 5. Ah, Ney. Que isso. Vai lá, vai lá. Mano, se eu botar no ataque. Melhora o entrosamento do time tá. Mas o Ney fica fora de posição. Vou botar o Ney aqui ó. Ele tá com 7 de entrosamento. Ele ganha um upgradezinho. Deixa o Di Natalio lá na frente. Ainda tem a esperança de vir um atacante bom. Ó, o Sterling aqui vai roubar a vaga do nosso Rodrigo. Quem que a gente fecha aqui? Cara, faltou um atacante brabo. Mas a gente vai pro jogo. E veio o Ney né mano? Veio o Ney. Veio bons jogadores aqui. Então a gente vai pro jogo mesmo. O Hakimi tô arrumando aqui. Eu lembro que esse Hakimi era bem apelão. Mas vou deixar o quadrado pra gente ver o que vai dar. Cara, é incrível que pareça. Esse menu, esse menu do FIFA 22 é muito mais rápido que o menu do EA Sports FC 24. Cara, ele funciona mais rápido. O EA Sports FC 24 é uma lentidão que dá uma agonia às vezes. Treinador, vai. Ó, ganhamos 3 pontinhos de entrosamento também, também. É, o Arteta aqui foi o que nos deu mais entrosamento. Vamos ver qual vai ser desse time aqui. Se eu vou encontrar jogadores online também né. Provavelmente se eu encontrar eu vou tomar uma goleada. Não que não seja diferente do EA Sports FC 24. Bom, o negócio é o seguinte. Não achei um jogador online. Então vamos para o draft offline. Pelo menos a gente vai dar uma olhadinha na jogabilidade. Vamos montar mais um time. E olha quem apareceu aqui. Ribery Mutante 98. Meu Deus do céu. Eu esqueço que a EA no final do FIFA né. Quando vai chegando aí perto do lançamento do novo jogo. Eles soltam cartinhas tipo assim. 98, 99. Um absurdo. E é maravilhoso pro draft. Mas no ataque novamente não veio aqui. Um jogador bom. Harry Kane. De começo 90. Gabriel Jesus. Salah. Trincão. Vamos de Salah. Caramba mano. Ribery apareceu com tudo. A gente perdeu aquele Ney né. Tomara que ele volte agora. Tem esse Vanaken. Eu lembro que ele aparecia direto mano. A cartinha 93. Hum... Sei não hein. Parece que esse time aqui não quer cooperar com a gente. Na meia esquerda temos aqui o Januzaj. Eu lembro desse maluco. Olha o Galeno aqui mano. Tá destruindo no Porto. Na época ele jogava em Portugal ainda né. Jogava... Quer dizer. Já jogava lá. Mas jogava pelo Braga. Que isso mano. 97 o Galeno. Mas aqui eu vou pegar o Toco. No meio campo. Direito. Mais um Canales. Canales. Olha o Nareia que corre que nem uma bala. Mas vou pegar o Canales. Dois Tots por enquanto. E o Ribeiro de grande destaque. Pô não tá vindo os caras 90 a mais né gente. Que que é isso. Que banho ele estava na Roma ainda cara. Hoje ele joga na Davi Saudita se eu não me engano. Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Uh... O Éder Militão e o Gomes. Mutante. Mas olha esse Éder Militão Tots. 90 de ritmo. 96 de defesa. 95 de físico. Pai. O timezinho todo de Tots seria incrível. O Tony já acabou com a nossa festa né. Aqui vem um goleiro bom. Mais um Tots. Alisson. Lembrando que o Alisson tem uma cartinha Tots no EA Sports FC 24. 95 também. Então o goleiro a gente já resolveu a parada. Tem até agora aqui o Oblak. Ou o Neuer. Vou pegar o Neuer. Agora mano. Zagueiro hein. Temos que focar na zaga. Isso. Isso. Coisa linda tá. Coisa linda. Esse Kostraman aqui vai nos ajudar muito. Zagueiro rápido. Que não vai contar pro entrosamento tá. Então esquece o entrosamento. Mais zagueiro interessante. Temos o Pereira também. Ajudaria se jogasse na Meiuca. Vou botar no lugar do Toco ali. Inclusive eu vou fazer isso. Esquece. Até ganhamos mais entrosamento. Mas o entrosamento do jogador ali não fecha muito. Ok. Fekir. Fekirzinho 93. Deixa eu ver ele na Meiuca Central. Ele fica com 3 de entrosamento. Deixa ele ali também. Elxaray Mané. Olha isso. Elxaray 95 velho. E o Mané 96. Que que é isso hein. 99 de ritmo. Que cartinha pelona do Mané. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se a gente botar aqui o Mané fica com 6 de entrosamento. Até que fica bom né. Ele não ganha ali os upgrade dos atributos. Porque ele tá fora de posição. Mas tá tudo bem. Deixa ele ali. Mais Cots. E agora a gente tem o Darwin Nunes na época no Benfica. O Benzema no Real Madrid. Zahá lá no Crystal Palace. Vai daí Harry Kane. O cruzamento agora chorou. Ponta direita do Ney. Grealish. Grealish. Tem o campo ofensivo Grealish. Ponta direita. Vai. A gente tem que tirar um ponta direita. Vamos pegar o William José. Foca no ponta direita. Bini Jú... Sterling. Sterling aqui tem várias cartinhas boas nessa edição do FIFA hein. A gente já viu 3 aqui. Se não me engano ou 2. Opa, opa, opa. Faltou um Neymarzinho né. Duas cartinhas. Marquinhos 95. Rice. Marquinhos. Pô. Tempos dourados do Marquinhos. Esse cara aqui vai vazar. Mano. Vai. Um ponta direita do Ney. Melhor que o Sterling. Ah não deu. Não deu. Só vou fazer isso aqui hein. Vou botar o Grealish aqui. Então o nosso meio campo não tem marcação. A gente vai assim pro jogo. Tem umas cartas aqui super interessantes. E vamos ver o que vai rolar. Melhor treinador foi o Espanhol Júlio aqui. Então tá assim. Ribéry, Mané, Alisson. Os destaques. Fez 93 de classificação. Nem fez muito esforço né. Vamos pro jogo. Vamos lá né. FIFA 22 cara. Olha a diferença do gramado né. Esse gramado parece um papete né mano. Parece que não tem nenhum. Uma textura assim. Olhando aqui dessa câmera. É muito estranho. E aí melhorou bastante o gramado. Não é bastante. Mas o gráfico. Pô. O gráfico é bom pra caramba já né. É um jogo muito antigo. Panézinho. Vamos lá. Esse Ribéry promete. Os caras são tunados mano. Que isso. Vamos tentar um chute fora da área. Viu. Pai amado. Vou te falar pra vocês. Jogabilidade melhor do que o... E aí é FC 24 mano. Carving. Boa. Pereira. Boa jogada. Vamos. 1x0. Claro. Estamos jogando offline. Eu sei. É que online não rolou mesmo. Procurei muito aqui e não achei o jogador. Aí está lá. Ribéry. Eu vacilo. Carving. Está por cima. Ai 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 goleiro. Quase aceitou hein. Fala do meu Starlingzinho aqui ó. Starlingzinho. Verdade. Tinha essas jogadinhas aqui mano. Jeitinho de correr do Sterling. Da hora. Boa jogada. Olha o Darwin. Como ele sai bem da marcação. De novo por cima. Ai não deu. Pané. Boa bola. Darwin. Ai. Na hora do chute. Foi travado. Hum. Girou bonito. Marquinhos na marcação. Tomamos o gol de empate. Marquinhos não conseguiu. Achei até um chute defensável para o Alisson né. Mas ele acabou tomando. Ó. Alisson chegando de novo. Boa. Darwin. Darwin. Vai passar aqui no meio. Mané. Entendeu. Cara. Tô acostumado a jogar o EA Sports FC. E aí eu fico apertando o botão lá em cima para carregar a bola. Mas não tem nesse FIFA aqui né. Na época. Foi bem Marquinhos. Ai que sorte. Vamos ver se ele consegue uma arrancada. Entendeu. Foi bem. Foi bem. Foi bem. O Darwin tá sendo muito acionado mano. Pra outro lado ó. Mané. Calma. Calma Darwin. Boa jogada. Vai bater cruzado. Golaço. Trabalhou bem agora hein. 2x1. Bola na ponta ó. Sterling. Sterling. Nó. Que isso. Era muito mais fácil fazer gol cara. Impressionante. Se eu dou um chute desse no UFC. O goleiro pega. A bola vai na trave. Vai pra fora. Mais um. Sterlingzinho. Que tá jogando bem. Essa cartinha do Sterling. Que boa porra. Falta perigosa pra eles. Vamos ver se eles aproveitam. Botei um jogador ali. A gente vem jogar de ensaiada. Boa Darwin. Pega o passo no meio. Chute. Alisson. Mané de fora. Dar. Que golaço. Que bomba mano. Que paulada do manézinho velho. Chutaço. Olha isso. O Greenwich tocou pra ele. De direita ele soltou. Mano. Foi um chutaço. Podia botar dois goleiros que não pegavam. Cara. Que paulada. Muito forte. A bola foi variando mano. Sterling. Uma balançada. Foi jogado do Sterlingzinho aí ó. Que isso. Futebol bem jogado do time. Bem zagueiro. Levantou. Darwin. Oh Darwin Nunes. Opa. Foi muita falta juizão. E agora hein. E agora. Sai com o Alisson um pouquinho. Vamos ver. Usou. A Derminitão tá ali bem. Pô a Darwin Nunes. Faz o teu. Tá merecendo. Tá merecendo mano. Darwin Nunes perde muito o gol. Tá maluco. Pô. Que berri. Tô levando. Tontou a bomba. Pegou o goleiro. Esse Darwin Nunes marca um golzinho de cabeça então. Entendeu? Prima né. Ele deu o peito velho. É muito brabo velho. Muito brabo. Vai ele. Ó o manézinho. Que isso. Que isso. Muito bom esse mané. 5 a 1. Cara. Ele foi levando. Foi levando. Foi levando. E toma. Acabou. Deu pra matar a saudade aí do F22 né. Por incrível que pareça a jogabilidade. Mais agradável do que o EA Sports FC. Mas enfim. Isso não é papo pra esse vídeo. Foi da hora montar. Ver as cartinhas. Apareceu o Neymarzinho. Tó. A gente não conseguiu testar ele né. Mas. Outras cartas aí apareceram. Esse Ribeiria da hora. Ali o mané mano. Saudades. Manézinho. Esse mané muito brabo. Cara. Muito bom ver esse Fifinho aí de volta né. O que vocês acharam? Comentem aí. Tamo junto. E até mais.